E aí galera, tudo seu tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e eu tô com pressa, eu tô com muita pressa, porque eu acabei de receber um convite meio maluco de última hora, com uma hora de antecedência, para ir para o Paraguai. Paraguai, do nada, assim, do nada. A gente vai com o avião da DZ, que é a escola de paraquedismo que eu frequento. Na real, essa viagem era para ter acontecido bem mais cedo, mas aí acabou não rolando. E como não rolou tão cedo, acabou tendo oportunidade de eu ir também. Então eu tenho que voar para lá, agora é meio dia e meio, eu tenho que estar lá até uma da tarde, que é a hora que o pessoal vai decolar para essa aventura. E vocês vão acompanhar a gente, claro. Choveu essa madrugada, mas eu não fazia ideia que estava dessa maneira a escola de paraquedismo. Aqui é onde a gente pousa de paraquedas. Eu já vi ter água por aqui, mas desse jeito, nunca. Mas enfim, isso não vai estragar o brilho da nossa aventura. E se você gosta deste pre-conteúdo, já se inscreve no canal, deixa aqui seu comentário, para deixar essa pessoa aqui, que leva como lema de vida, é fazendo merda que se adupa a vida, feliz. Maravilha! Que maravilha! Mestre! Maravilha! 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 Valeu, meu filho! E a gente chegou agora em Foz do Iguaçu, primeira classe, né galera? É isso, não é primeira classe, é isso? Primeira classe, bom som. Tio Paulinho, né sempre? Tio Paulinho, tio Paulinho. E aqui também é uma drop zone aqui, galera salta de paraquedas. E tem um milharal junto, então imagino que se tu pousa fora de área, tu vira espantalho aqui. A viagem demorou 3 horas para chegar e ainda deu para a gente ver as cataratas, para a gente ver bastante coisa bonita lá de cima. O tempo estava bem tranquilo, o Paulinho falou que estava ventando, mas a gente não sentiu nada, para nós estava bem de boa. E a gente vai guardar o avião aqui dentro do hangar, junto com os outros aviões da galera que salta aqui também. Mas é uma área muito bonita, queria dar uns jumps aqui também. Eu nunca vim para Foz assim, para conhecer, para ficar um tempinho aqui. Tá certo que amanhã, depois do meio dia, a gente já tem que voltar. Mas esse tipo de oportunidade, assim, a gente não pode perder, né? Os caras me convidam, assim, uma hora de antecedência, assim, vamos para Foz do Iguaçu de avião, com o avião da DZ. Não tem como dizer não, né? Então vai ser breve, mas já está sendo uma experiência incrível. Só por ter conhecido essa área, visto as cataratas de cima e dado muita risada ali com a galera vendo o avião. O Saldanha recepcionou a gente aqui. A gente está na Fly Foss, que lugar incrível. Tem até uma asinha aqui, se eu quiser ficar com uma asinha falando com vocês, eu posso ter uma asinha. E agora ele vai levar a gente para o hotel. A gente precisou pegar umas paradinhas ali hoje à noite ainda. Amanhã de manhã, comprar as coisas que a gente precisa comprar para levar para Santa Catarina. E depois, se der de repente, a gente ainda vai meter um jumpzinho nesse lugar, porque, cara, que lugar incrível. Sério, surreal. E agora a gente está atravessando a Ponte da Amizade, em três amigos, cara. Olha que legal. E a gente resolveu vir andando. Olha lá. Pega esse visu, então. A gente estava procurando o Uber antes para conseguir atravessar a ponte, mas a gente descobriu que o Uber não pode fazer a travessia da ponte. Então a gente veio até o comecinho dela e daí a gente está andando mesmo. E é pertinho, né, do ladinho. O turista é legal. Os caras que trabalham devem ser um saco, né, ficar fazendo isso todo dia. É para nós, é tudo festa. Lá já tem o pessoal fazendo o contrabando. Um barquinho lá atravessando o mundo. Quando eu era criança, a minha família era de camelôs. Então a gente meio que vinha de vez em quando para o Paraguai para comprar coisa, para fazer artesanato. Para quê? Para quê? Paraguai, ó. Mas eu não tenho muita lembrança dos lugares. Eu lembro vagamente de como era. Para mim está quase que um mundo novo aqui. Tchau, eu amestado, a chaveira da pessoa. Amestado. Galera, a gente já voltou do Paraguai. E eu vou voltar para lá de novo agora. Porque eu esqueci de comprar uma parada. E eu vou de mototaxi. Eu sou retardado. Chegando. Não tem ideia da loucura que está isso. Eu estou agoniado. O horário está falando. E eu tenho que pegar o avião. E eu tenho que pegar o avião. Obrigado. Missão cumprida, galera. Chegamos sãos e salvos. Depois dessa aventura matinal aí no Paraguai. Comprar algumas coisinhas. Depois da aventura de comprar o iPad também. E agora vamos voar. É isso aí. O Paulinho já estava arrumando o avião inteiro aqui para a gente ir. O tempo está bom. Está com umas nuvens. Mas está sem vento. Nada. E isso é o mais importante. E agora vamos voltar para Santa Catarina. Que ainda hoje eu tenho que ir para São Paulo. Obrigado, amiga. Obrigado, amiga. O avião se fornece? Gostinha. Gostinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aí, galera. Com esses momentos tensos, me despeço por aqui. Muito obrigado e até a próxima aventura.